Estados Unidos-América continua a cooperação ao Ministério da Defesa, onde apoia o desenvolvimento e a militar. Embaixador Estados Unidos-América Timor-Leste, sexta-nã, assomando o Ministro da Defesa Pedro Câmara Fui, onde colhe a Cônia com a cooperação entre a militar Estados Unidos-América no FFDTL. Ministro da Defesa Pedro Câmara Fui, que até tem durante a Força Estados Unidos-América, apoia na formação da FFDTL, Reabilitação Aeroporto Bocal no Estreio Lutano. Estados Unidos-América, desde o período mais difícil de Timor-Leste, em 1999, sempre foi apoio da IA Timor-Leste para Belé, Hakoto, Lalaes e Itania, crise de 1999. E depois de 1999, Torre em Loro, Estados Unidos-América sempre continua o apoio, o Nevema que é necessário, e a área ao todo, e o setor ao todo, inclusivamente, e o setor da defesa. E o setor da defesa, seria áreas específicas, Balon Nevema que se reforça a extensão, a nação Itania apoia os Balon Nevema que se ralou, fisicamente e a Aeroporto Bocal, o avião na BEMAC-Cira contribui, e nós, a Cira, nós promove exercícios barbáricos na BEMAC-Halau e Itania-Rain, para a Tubele ajuda a Itania-Forças Armadas-Cira, a Tubele articula as forças profissionais a nível internacional, vai a qualquer missão, missão de apoio da paz, missão de apoio à emergência e calamidade de Roma, e missão de apoio civil-militar. Portanto, a senhora embaixadora, eu me coaliria, até que, depois de Ita, o Ministério da Defesa, publica-te e tem a política internacional de cooperação e domínio da defesa, e depois, eu me coaliria o Cira para a área, a área, a área, a nível de cooperação, mas que eu me arrago com o Cira. Embaixadora Estados Unidos-América-Timor-Leste-Teten, Estados Unidos-América, se continua a apoio ao governo da Cira, lhe olhe o Ministério da Defesa, ato de desenvolvimento e viver a tele. Just reviewed, we had a very broad and interesting discussion about the depth of security. a minha discussão no meio que creia, mas a minha escolha prepara, quando a Ita, a cooperação bilateral e a área de defesa, a minha nossa enfatiza a importância do Ita, a cooperação e defesa na raza. E a Loron Hiratliubá, militar russa Estados Unidos-América, Ramutu, com a Nação Japão, Nova Zelândia, na Austrália, a cooperação Ramutu, com o militar FFDTL, de Berhanara, no exercício Harry Ramutu, atua de escola e aposta administrativa a todo o município Ainaro. John Carlos Zeman